Música Fala rapaziada beleza Beleza, vamos ver que estarem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Realista E bom galera, no último episódio eu nem lembro o que a gente fez Acho que a gente, a gente foi atrás dos nossos Pokémonzinhos né Eu consegui pegá-los de volta porque eu achei um lugar com computador galera E eu abri uma, tipo um baú lá velho Tinha várias Pokébolazinhos dentro de um baú numa casinha velho E eu peguei ele e falei, epa, 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 tem Pokébola sobrando Pokébola sobrando pra mim, que delicinha Então vamos tentar aqui evoluir o nosso Torte Cadê ele, tá aqui, que grau que tá, cara Vamos lá, vamos lá Não Torte, não Torte Não Torte que volta aqui maldito Agora eu vou jogar o Sneezel nele, vai Vai Sneezel Ixi, ele arrebentou o Sneezel Ixi, ele arrebentou Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Vai Nossa, que caramba velho Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Não quero você não, sai fora Caraca, ele arrebentou os meus Pokémons velho Vai Então não mata então, velho Nossa senhora Eu não sei o que tá pior Se é o meu Torte ou se é o meu Sneezel Que tá pior, juro Eu não sei qual tá pior dos dois Sério mesmo, velho Eu não sei qual dos dois tá pior, mano Que meu Deus do céu Nossa senhora E o Blazik, mano Pra mim é um dos melhores Pokémons do jogo, tá ligado Não deixe Do Pixelmon, né Porque esse daqui, pelo amor de misericórdia, amado, velho Tá, Beldon eu sei que eu não vou conseguir pegar Já, já, já desencanei dos Beldon Já desencanei Um monte de Golbat ali Um Pokémonzinho meio feio aqui que eu não quero Tá, eu tenho cinco Pokébolas, né, galera Tenho cinco Pokébolas Eu posso capturar algum Pokémonzinho com elas, né Tá Eu precisava achar algum Healer Alguma coisa Pra arrealar os meus Pokémonzinhos, né, velho Que, meu Aquele Pokémon rebentou a gente Vamos level Mano, você até que ela acha que é a minha cara, filho Toma pedrada na sua cara, vai É, o bom é que a gente pode bater com isso, né, velho A gente pode fazer com isso Então o que eu vou fazer, ó Vou fazer Uma espadinha De ferro De ferro E eu vou lá na área de Pokémon forte, galera Lá na área de Pokémon forte E vou arrebentar eles, mano Na espada eu vou jogar Pokébola, velho Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer, velho Eu vou ali na área de Pokémon forte Vou arrebentar eles na porrada Com a espada E vou jogar Pokébola Já que meus Pokémons não tão aguentando, né Não tão aguentando Não tão aguentando Ó, o level que leva O level 2 Nossa, acho que é muito mais pra lá, né Acho que é muito, muito, muito mais pra lá Tá, vamos pra lá, vai Vamos pra lá, vamos pra lá O que não tá tendo aqui pra nós não, galera Aqui, ó Ó, começou a ficar um pouquinho mais forte, ó Nidoran Nidoran level 11 Level 11 Vamos ver Imagina, tipo Daqui uns mil blocos pra lá Tem Pokémon level, tipo, 100, velho Que forte que ia ser, mano Ó, o level 12, ó Vamos arrebentar esse daqui, ó Já toma Tá, duas porradas aqui Eles morrem, então, né Se é level 7 Mano, tem um Remorade fora da água Mentira Level 15 Girafarinha eu não quero Que eu não gosto Odds Vamos ver o que mais Pokémon tem aqui Mano, você é legal, hein, cara Que, 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 que Vamos ver se eu vou pegar Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, não, peguei Entra, 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 entra Peguei Peguei Oh my fucking god Meu Nidoran level 26, velho Nossa senhora Ótimo, galera Ótimo Nossa, já pegamos um Pokémon quase level 30, velho Ótimo, galera Ótimo 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 Nossa senhora Um Pokémon quase level 30, velho Já é ótimo 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 Boa, galerinha Nossa senhora Eu achei que ele ia me arrebentar, velho Que eu ia morrer, entendeu Nossa senhora Olha o tamanho desse Golbat, mano É um Corbat, não Uma coisa, velho Como que é esse Que bonitinho, velho Muito bonitinho, né, mãe Mas não me piro, não Não me piro em pegar, não Tá Deixa eu dar uma olhada por aqui Vamos ver o que tem aqui Aliados, mano Aliados é legal, hein, velho Aliados usou Scarface Aí eu saí correndo Ai, que piada ruim do caramba Caraca Tá Vamos ver aqui Se a gente encontra Algum outro tipo de Pokémon Que pelo amor de Deus, mano A gente não encontrou Nenhum Quase Só o Nidorino mesmo, né, mano O Nidorino foi bom Mas tem achado, hein Foi uma ótima captura, velho Tipo, uma ótima 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 captura Boa Pântana Vamos ver o que tem Pântana aqui Deve ter Munk Deve ter esses Pokémon Mais assim, né, velho Deixa eu ver Pra mim o Pixelmon, velho Que é o outro modo de Pokémon Eles tinham que ter Eles tinham que ter Os Pokémons novos também Sabia, galera Pra mim eles tinham que ter Esses Pokémon novos também Igual tem aqui no Nesse mod aqui, tá ligado Sei lá, mano Tem uns Pokémon muito da hora Que eles não tem Tipo, o Axel lá É um Pokémon super foda Tá ligado Nossa, ele é um Pokémon louco, velho Nossa, ele me arrebentou, velho Morri pra um Golbat Ainda bem que eu roubei esse PC, velho Ah, eles realam toda vez que eu morro Que legal Que legal Eles realam toda vez que eu morro Beleza Beleza Ótimo 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 Tem um Ratatá ali Tá Beleza Nossa Senhora Aquele coisa não me matou Ele me, mano Destruiu, tá ligado Nossa Senhora Tá Cadê meu Norino, mano? Aqui Tá Levo 26, mano É louco A gente pegou um Pokémon super forte, velho Nossa Senhora Um Pokémon super forte mesmo, mano 26 pra esse Pokémon Pra esse modo Pokémon aqui, velho É bom, mano É bom Eu queria pegar um Skarmory, mano Pra gente poder voar, velho De verdade, mano Eu acho que eu pegar um Skarmory pra poder voar, mano Que a gente tá precisando dar uma voada, velho Precisando Tão precisando Aí, tá ligado Eu uso todas as Pokébolas na última Levertar Vou pegar o Levertar Calma, calma, calma Tem um Levertarzinho aqui, calma Ah, eu matei, velho Ah, mano Eu matei Você tá me desafiando, filho? Boa Boa, Nidorino Boa, Nidorino Ganhei? Nossa, tem mais um Vai, Nidorino E aí? E aí, cara Vai jogar mais alguma coisa? Ou vai regar? Regou, né? Regou Nossa, tem quantos, Matiópolis Eu não quero mais uma batalha com você, não, vai Então, vamos deixar aqui outro Levertar, mano Outro Levertar, vai Outro Levertarzinho, vai Vem Levertarzinho Vem Levertarzinho Vem Levertarzinho Vem Levertarzinho Vem Levertarzinho Vem Levertarzinho Quero um Levertar, meu Não é pedir demais um Levertar, né, galera? Não é pedir demais Tipo, se fosse pedir demais Eu falaria, tá ligado? Mas não é pedir demais Ah, mano Eu só queria um Levertar, meu Não é pedir muito Não é Não é Ah, mano Eu queria um Levertar, mas acho que vai ser meio complicado Opa, que árvore é essa, tio? Que árvore é essa, tio? Que árvore é essa, mano? Nossa, vermelha Depois eu vou pegar, velho Depois eu vou pegar essa árvore inteira aqui, mano Olha a cara do Gingler Tipo de Uuuuh, eu quero biscoito Nossa Senhora Ah, mano A gente não vai achar um Levertarzinho? Sério? Ah, meu Nossa, sério, galera Nosso próximo objetivo Do nosso próximo episódio Vai ser Pegar um Levertar Senão a gente não é fera, velho Beleza? Mas, bom, galerinha Eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Que por que é um minhão? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você já sabe Deixe aquele like Por aí embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal, beleza? Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão de inscrever-se Aí embaixo, beleza? E é isso aí, galera Então eu conto Quando vocês querem que a série continue Beleza? Um bigum Vou pegar ele Leve o 15, vai Calma Pega, pega Não peguei Calma, vai, vai Ah, não peguei Morre também, vai Então, é isso aí, galerinha Vamos ficar no próximo vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Comentos, tem achado E é nóis, galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau, tchau E aí E aí